Rapaziada, ó Olhei de longe, mas não tô vendo nada Olha, tá vendo uma coisa Ó, não tô vendo muita coisa não, vambora Esquenta não, chefe, esquenta não Até então que eu posso trampassar também Agora daqui a gente acha que eu não posso, mas vambora E salve rapaziada Hoje estamos aqui no Bobzinho Bobzinho Top Constellation Estamos em Santo Antônio do Monte Santo Antônio do Monte Viemos fazer uma entrega aqui, gravei, porém Fica, ficou Minha webcam ficou embaçada Deu mó peteca aqui Então a única coisa que a gente já tá aqui A cargadinha que eu trouxe já foi entregue ali Vamos ver Isso aqui a gente acha uma, né Pra gente meter marcha já pra outro lugar Essa aqui vamos ver se não dá problema Olha isso, arqueadinho, bacaninha, bonito Rapaziada, ali na Fazenda Bovisa A gente tem arroz pra Lagoa da Prata Vamos lá, porque é a única que a gente vai ter Vamos lá então na Fazenda Pegar arroz Tá, sem novidade aqui nesse caminhãozinho É o que vai dar nesse caminhão aqui A gente consegue levar Vamos lá então buscar É uma entreguinha bem rápida pelo visto Então acho que eu posso A gente vai Vamos deslocar junto comigo pra lá Como eu falei, eu fiz uma entrega Eu tava em Pará de Minas Eu tava em Itaúna Fui até Pará de Minas Peguei uma carga gravando pra vocês Pra entregar aqui em Santo Antônio do Monte Foi naquele mercado ali Pisa a entrega Porém quando eu fui ver ele Depois da gravação da webcam Não tava Ela não tava Com foco Tomara que agora esteja, né Pra gente conseguir postar isso aqui Aqui é a entrada da Fazenda, né Vamos passar na tranquilidade Beleza, vambora Vamos acelerar isso aqui A gente pega ela lá A gente vai fazer esse pedaço aqui Pra cair pro trecho Estrada pra Fazenda É isso aí, né Eita, eita Que bobzinho aqui é baixo, né Mas vamos Tentar também não Vambora Calma, vai Tranquilidade Agora vai Pegue o control Que eu venha Tranquilo aqui Bora Fazendinho grande Essa aqui, meu rapaziada Metendo pressão da três Opa, aqui Não, aqui Aqui não é Vamos pra outro lugar Aqui não Vamos pra outro lugar Vamos retornar Retorna Vai entrando aqui Já no lugar errado Rapaziada Eu achei que ia ser Pro lado de cá Mas nem não Aqui não Vamos entrar Mais pra dentro da Fazenda Tem que ir lá Pra área de carregamento Tem que ir lá pra área de carregamento Agora acertamos o local Vambora Dei mais Nem mais Fazendona aí, ó Top Deixa o motor Trabalhar um chiquinho Aô Seu tião Bozinha O chão O chão tava ali Tamo chegando Aqui também Com certeza Depois a gente vai vir Mais vezes Tá Buscar Aí tem gado Tem bastante carga Por aqui Nessa fazenda também A pampinha aí É Fala rapaziada Fala Passando aqui Passando aí Prioridade Prioridade Fazenda bem grande Olha rapaziada Movimentação aqui Ela é Bastante Chegando aqui Chega Vamos pegar aqui Mercado de frete A gente quer essa daqui A gente vai pra Lagoa da Prata É o que me parece Ela tá aqui Vambora Dá aquela manobrinha Aqui Manobrinha Mais ou menos No caminhão Aí a gente consegue Só acertar a carne Aqui Aí ó Pode encher aí Rapaziada Prontinho Só embora né Só embora né Tá aí Patrão ali Só meter marcha Demorar não Com a Roisense Poxa Falou Tá falado Vambora 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 Saindo da fazenda Boa vista Sentindo Lagoa da Prata Valeu rapaziada Valeu Tamo carregado Mas Vamos meter marcha Isso aqui é na chuva Que vai ser uma beleza É o barco Que vai virar Esse lugar aqui Olha o Tião aí De novo Olha o Tião Olha o Tião Mas que você tá Olha o filho do Tião Na verdade Obrigado o Tião Mas não tá Olha o filho do Tião Só não pode vir Ninguém carregar agora Que não Tem que jogar Pro meio Da cerca Aqui Olha o que não Entrou errado Aquela hora Mas vamos embora Olha o Tião Tá aqui Olha o Tião Você tá aqui Tião Olha o Tião Pegar a pista logo Pista logo ali Pra meter marcha Aqui tem que andar Com o pé mais tranquilo Senão isso aqui Tomba Nem vi quantas toneladas Que a gente tá Depois a gente olha isso Essa fazenda aqui Fica em Boa Vista Quer dizer Essa fazenda aqui Fica em Santa Nome do Monte Essa fazenda é Boa Vista O nome dela Fica em Boa Vista Beleza Tamo já chegando aqui Já tamo na saída Da Da estrada da fazenda Pra passar bem Tranquilinho aqui Aí Aí Vambora rapaziada Vambora Que é só isso Agora é só mais a pista Ó Entra Aqui Entra Olha Vambora Vambora A quinta aqui Eu vou te falar Apagado Eu vou ter que dar uma olhada O que que tá acontecendo Não posso acelerar muito com isso Aí Vambora Vambora Vamos meter a marcha Vambora Vamos pegar um pouco Um pouco de faixa É mesmo Só vendo Nessas curvinha Ó Mais fechada Que o nosso lado Né Mas faz parte Vamos meter a marcha Rapaziada Vamos ver Esse Bobzinho De fora Como tá Olha isso Olha esse Bobzinho Aí Como é que ele tá Tá bonito ou não tá Eita Quem tá Uma coisa Bonita Demais Esse Bob Aqui Tô Segurando Esse Daniel Achei Que Que Tava Metendo Pé O malbar Não Reduz Velocidade Não Viu Trem Bonito Se Fizer Hora Demais Não Podar Na curva Se Fizer Hora Demais Não Vem Nada Vindo Vambora Valeu Hora Demais Para Não E atrasa Atrasa Entrega Entendeu Não Nem Fizer Hora Na minha Fe Não Que Vai Ter Tempo Se Nosso aí, já vou encostar nisso aqui, ó, você vê que não tá andando rapaziada, ó, olhei de longe, mas não tô vendo nada, alguém tá vendo uma coisa, ó, não tô vendo muita coisa não, vambora, esquenta não, chefe, esquenta não, até então que eu posso ultrapassar também, agora daqui a gente acha que eu não posso, mas vambora, cara, tá dando dano no reboque, rapaziada, acho que é a velocidade que nós tá movendo, velho, se pá, porque nós tá acelerando demais, não sei se pá, o caminhão não é compatível com a carga, não sei, mas é pra ser uma carga invisível, então eu creio que tinha que dar certo em todos os caminhões, não sei, não entendo muito ainda, então vamos um pouco mais na maciota, rapaziada, acho que é, principalmente nessas curvas assim que fizeram muito acelerada aqui, deve dar um dano, viu, e eu acho, vamos ver, vamos ver, vou chegar a tempo, se não tem a cabeça não, acaba tocando uma música aqui, rapaziada, eu tinha que tirar ela aqui, vem, ó, não é que vem isso, vem alguma coisa ali, ó, mas agora eu acho que nem vem não, tá ligado, né, rapaziada, não tem tempo, não tem o tempo, olha que pista linda pra nós, aqui eu vou entrar, sabe lá, mais buraco, ó, isso aí que danifica a carga, ó, isso aí que danifica a carga, ó, vai, vai, ó, vai, vai, bora, chegada, ó, vai, bora, vai, lá, entra, entra, então, valeu, valeu, falou, valeu, falou, porra, o forte, Água da Prata, logo à frente, pra que não já tá chegando, ou? Possivelmente, hein, Nossa, carregada para a Lagoa da Prata Chegando aqui a Bramola Não tem uma errada não Mas vamos na tranquilidade É, rapaziada, estamos chegando, estamos em Lagoa da Prata Beleza, vamos na tranquilidade agora Agora é procurar Para descarregar Aparentemente nós vamos até Aparentemente aqui dentro Nos supermercados BH aqui, ó A entrada deve ser ali, ó A entrada vai ser aqui, rapaziada Valeu, valeu, valeu Estamos chegando, valeu Passamos na tranquilidade Vou passar na frente, rapaziada Aqui, tá ligado, né Valeu, valeu, falou Oh, beleza Aqui, não, fechou, fechou Vamos ver aqui onde vocês querem que nós estaciona ela Vamos ver onde vocês querem que nós para essa carga Lá no fundo Ali, ó, tá suave, pô, demorou Opa, aí mesmo Uh, fechou, chofé Pô, jogamos muito até Demorou, tô Olha aí pra nós Se encostar essa carga aí Eu tenho que apagar o bagulho, hein Tô olhando aí, pô Bora, tá na moral Beleza, tamo indo, tamo indo Tá aí, rapaziada Estacionado É só descarregar Supermercado do BH E é isso, rapaziada Tamo junto Quem ficou até o final do vídeo Pô, curtiu mesmo Tá gostando Você é novo Veio pelo Eurotruck Vamos deixando esse like Vamos comentando Comenta o que você quer que traz Comenta o que você tá achando o vídeo Comenta Tá ligado? Comenta o que você achar melhor Por quê? Aí eu vou ver o que vocês estão curtindo Vou começar a trazer É... Vou manter Trazendo pra vocês, né No início é um por semana, velho Não quero mais que isso Mas vamos ver como vai ser o engajamento dele Fechou? Então tamo junto, rapaziada Valeu, falou e foi